A consultora Oxford Economics reviu em alta a sua previsão de crescimento da economia do país, antecipando agora uma expansão de 2,9% este ano, superior aos 2,3% anteriormente previstos, devido ao aumento da produção petrolífera nacional. Segundo a consultora, novos poços petrolíferos entrarão em funcionamento ainda este ano, antevendo o aumento da produção petrolífera de 3,2% no conjunto de 2024 para cerca de 1,17 milhões de barris diários, patamar que se deverá manter igualmente em 2025. O governo angolano, por meio do despacho presidencial nº 194-24, de 23 de agosto, aprovou a venda de 15% das ações do Estado no Banco de Fomento de Angola. A privatização ocorrerá através de uma oferta pública inicial. Em outro documento, o despacho presidencial nº 195-24, datado do mesmo dia, também foi autorizado a venda de 15% das ações do Estado na Unitel, igualmente por meio de uma OPI. Os preços do petrolíferos negociavam em alta nesta manhã, impulsionados pelo aumento das tensões no Médio Oriente. Adicionalmente, o mercado mostra-se otimista com a provável redução das taxas de juros dos Estados Unidos da América, sustentada pelo discurso do presidente da Reserva Federal dos Estados Unidos da passada sexta-feira. Os preços subiam em torno de 1% no início da sessão para US$ 75,77 nos Estados Unidos da América e US$ 79,95 no Reino Unido. No mercado internacional, a gasolina era comercializada ao preço de US$ 0,89 por litro e o gás óleo a US$ 0,97 por litro. Os principais índices europeus negociavam entre ganhos e perdas nesta manhã. A crescente tensão no Médio Oriente atenuou o sentimento positivo provocado pela perspectiva crescente de cortes nas taxas de juros da Reserva Federal em setembro. O índice de referência do continente, o Eurostock 600, recuava 0,046% para 517,89 pontos, enquanto o CAC 40 de França avançava 0,122% para 7.586,28 pontos. Na Inglaterra, a bolsa esteve encerrada devido a um feriado local. De acordo com os dados do BNA, até perto do meio-dia de hoje, a taxa de câmbio média de referência situava-se nos 903,987 quanzas por dólar e 1.005,233 quanzas por euro. Já em relação à moeda sul-africana, o câmbio situava-se nos 50,353 quanzas por hand. O preço unitário de feixe das ações do Banco Angolano de Investimentos, BAE, na sessão de hoje, segunda-feira, foi de 60.990 quanzas, a mesma cotação de sexta-feira. Digo ao modo, não houve variação no preço das ações do Banco Caixa Geral Angola, cuja cotação de feixe foi de 15.250 quanzas. A nova versão do BAE Direto apresenta-se mais segura, mais cómoda e com mais serviços exclusivos. Faça já o download do novo BAE Direto, disponível na Play Store ou App Store, e continue a desfrutar dos serviços do BAE com confiança no futuro. Estaremos de volta amanhã com mais notícias dos mercados financeiros. Legenda Adriana Zanotto